Diretamente é Restante Lovefuck Restante Lovefuck E ae, Guim Funk Insano, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma Alô mãe, como é que tá? Já faz muito tempo a saudade corrói Hoje completa 4 anos que o juiz trancou teu anjo Mas eu tenho a esperança que um dia eu vou sair Reencontra a minha preta, quero saber se ela se encontra bem Fiquei sabendo, meu irmão foi pra ver bem Mas tá suave, é só uma foz e vai passar E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou Alô mãe, como é que tá? Já faz muito tempo a saudade corrói Hoje completa 4 anos que o juiz trancou teu anjo Mas eu tenho a esperança que um dia eu vou sair Reencontra a minha preta, quero saber se ela se encontra bem Fiquei sabendo, meu irmão foi pra ver bem Mas tá suave, mas tá suave, é só uma foz e vai passar E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou E a liberdade cantou, e a liberdade cantou E a liberdade cantou, e a lágrima rolou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou Mas dessa vez não foi de dor, o seu menino voltou E a neve, a liberdade cantou E a liberdade cantou, e a liberdade cantou E a liberdade cantou Só lançar bem, e a liberdade cantou Só lançamento avaliado Veja control Amandrank